Bom, pessoal, é isso aí. Sextou e vamos de notícia bombástica. O poderoso chefão está agindo sem usar isso daqui, será? Será porque está dobrando a aposta e quando você dobra a aposta, uma hora a banca quebra. Não tem banca que consegue ficar fazendo o tal do martingueio para sempre, né? Quem sabe aí o que é martingueio? Comenta aí. Não dá para dobrar a aposta para sempre. Uma hora a banca quebra, o castelo se desmorona e o povo brasileiro, acredito eu, que está esperando ansiosamente por esse momento. Precisa responder de alguma forma, né? Muitos estão se falando aí de que o povo deve responder nas ruas. O que você acha? Deixa aí seu comentário, sua opinião. E vamos juntos assistir mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira, a qual eu já quero deixar os créditos. Agora, a doutora Ana Paula, junto a essa oitiva, teve um inquérito pelo Alexandre de Moraes aberto para saber como isso foi descoberto. Na verdade, esse inquérito é para enterrar a garantia constitucional do sigilo à fonte jornalística. No documento que abriu esse inquérito, para apurar esse caso, Alexandre de Voldemort relacionou o vazamento e a publicação de mensagens que expuseram ações do seu gabinete fora do rito. Há uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar o STF e conseguir o retorno da ditadura. Essa nova investigação, também relatada por Moraes, a vítima, investigador, encomenda a prova, denuncia, julga, pune. Esse senhor é tudo quando, na verdade, não percebeu que ele não é nada. É porque ele fala, ele relata porque ele fala que é tratada como decorrente do inquérito das fake news, que é da sua responsabilidade. O texto diz o seguinte, eu vou abrir aspas para você, doutora. Fecho aspas. Moraes continua, aspas de novo, essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da corte máxima do país com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. E tem mais uma aspas aqui, que eu quero chamar a atenção para passar para você, que eu não sei porque não está no resumo, porque essa aspas aqui é matadora. Ele diz o seguinte, o Moraes diz o seguinte, aspas, ele fala que isso faz parte de uma narrativa fraudulenta. Alexandre de Moraes, se tivesse vossa excremência, e repito, tudo que é ilegal, para mim, é excremento. Tudo que é injusto, que é errado, é excremento. Portanto, se vossa excremência tivesse um pouco de vergonha, o senhor saberia que isso é a narrativa de uma fraude, não há narrativa fraudulenta. O senhor saberia não embaralhar palavras, não esvaziar o que é a democracia, porque ninguém está falando aqui de fechar o STF, mas de salvar o STF. Salvar o STF de um usurpador. Para quem é de esquerda, o senhor é usurpador. Por quê? Porque foi escolhido pelo presidente do golpe contra a Dilma. E para quem é de direito, o senhor também é um usurpador. Porque ao invés de vossa excremência ministrar justiça, ministra crime contra a humanidade. Doutora Ana Paula. O Voldemort, o ministro Alexandre de Moraes, ele está dobrando a aposta mais uma vez. Os áudios que foram vazados são gravíssimos, revelam aí diversas irregularidades, supostamente encomendadas por ele, criação de crimes, uso de sua criatividade, perseguição a determinadas pessoas. E agora o que a gente vê, e eu não me assustarei se em breve nós tivermos outros prisioneiros políticos, outros presos políticos em função deste episódio. Porque agora ele começa a criar novamente essa narrativa de um novo golpe. Então teve o suposto golpe do 8 de janeiro e agora vai ter novamente, ele está afirmando que existe uma organização criminosa que estava querendo fechar o STF, que está querendo fechar o STF, não me assusta se ele em algum momento conseguir ligar isso ainda ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o interessante é o seguinte, enquanto antes a perseguição era só as pessoas de direito, aos bolsonaristas, começa a haver um ataque também às pessoas que inclusive trabalhavam com ele e que o auxiliaram nessa perseguição. Porque para salvar a pele dele, não duvidem, ele atinge qualquer um. Então ele está dobrando a aposta. No vazamento nós... Dobrando a bosta? A aposta. Ah. No vazamento nós tivemos a notícia de que ele investigou a vida de uma pessoa que ia fazer um serviço dentro da casa dele de reforma, correto? Então imagina que todas as pessoas que estão ao redor dele, auxiliando, assessores, inclusive assim, pares políticos, tá? Ele deve estar vasculhando a vida de todo mundo. Então você que está prestando esse papel como Taglia Ferro prestou no passado, vai chegar em todo mundo isso. Então assim, agora nós vamos ter um novo golpe, porque no Brasil todo ano tem uma tentativa de golpe, segundo Alexandre de Moraes. Então agora é uma nova tentativa de golpe, de fechar o STF. E ele vai dobrar essa aposta, porque eu já falei algumas vezes, ele passou há muito tempo do ponto de retorno. Ele já foi tão longe que ele não tem como... É como se fosse o Maduro mesmo. O Maduro não tem como voltar atrás das coisas que ele já fez. Ou ele impõe lá que ele é o presidente na raça, ou ele sai do país, ou ele foge do país. Porque a hora que ele sair do poder, ele vai ser preso. Então o Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Mas ele já passou do ponto de retorno, ele não tem como voltar atrás. Então ele vai só dobrar a aposta. E eu acho que nesse momento a gente não pode deixar tudo isso arrefecer, não pode deixar isso cair no esquecimento. A população tem que fazer a pressão aí pelo impeachment, tem que pressionar. Eu sei que é um processo complicado. Nós temos um presidente do Senado que não ajuda, como você já falou aí, que ele tem um problema lá com o pau de selfie dele, que caiu, é mole e tal. Ele não vai agir, ele não tem intenção de agir, a não ser que seja por muita pressão popular. Mas mesmo que isso não aconteça agora, a gente precisa permanecer vigilante nessa pressão, porque em final do ano nós teremos aí eleições para a presidência do Senado. Então essa pauta tem que estar o tempo todo sendo debatida por todos nós. Sabe que o Pacheco é tão deprimente, lembra quando a gente era criança? É mais deprimente que quando a gente era criança. Falava, vai ter sobremesa, vai, tem cremogema. Ele fala assim, ah, o Senado vai resolver, ah, é o Pacheco. O Pacheco é deprimente. Agora, veja esse discurso do Alexandre de Moraes, Geisene, porque eu fico me imaginando, será que ele está elaborando um relatório via TSE para comprovar que estão querendo fechar o STF? Quando o STF já está fechado, meu senhor, não é porque a porta do estabelecimento com a plaquinha de igreja está aberta que aquilo é uma igreja. Se tem um polidense lá dentro, não é uma igreja. É o caso do STF, meu senhor. Meu senhor, o STF já foi fechado por vossa excremência. O STF está refém. Então ninguém quer fechar o STF, querem salvar o STF. O STF é tão importante para a democracia que querem salvar o STF de vossa excremência. É difícil de entender. Não, o senhor sabe. E o senhor sabe que o senhor também abusa, comete crime, e os seus colegas passam a mão. Veja, Geisiane, o corregedor-geral de Justiça falou, não, não cometeram nenhuma ilegalidade. O Marco Antônio Vargas e o outro lá, que já me enfiou em outro inquérito de novo, nossa senhora, o Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira. Não cometeram nada de errado, não. Imagina, falando que sabia que estava errado, e ele, um juiz, não pode cumprir a lei. Foi tudo, foi tudo. É que a gente é cidadão besta. E vale lembrar também que quando... É tão bosta essa narrativa do Moraes, Geisiane, que ele fala assim, ah, é violação de mensagens privadas. Quando a gente está em direito do trabalho, só trazer esse dado, teve uma época, uma questão, quando começou o e-mail, porque eu sou da época que o funcionário não tinha e-mail, sabe, não tinha. Mas quando começou o e-mail, os tribunais trabalhistas se debruçaram sobre a seguinte questão. É violação de privacidade quando o patrão olha os e-mails ou as plataformas de mensagens que os empregados usam, as plataformas dadas aos empregadores para o uso de comunicação? Não, não é. Porque aquilo é trabalho e só deve se discutir trabalho ali. A mesma coisa é isso. O povo está olhando uma conversa em horário de trabalho de gente que deveria trabalhar para o povo. Mas isso todo mundo esquece para emplacar esta narrativa medonha, sem vergonha, salafrária, que o Moraes está aplicando nesse inquérito sem noção. Olha, vamos aos fatos aqui. O fato é que existia um grupo de WhatsApp que decidia os rumos do país, decidia o futuro do país. E os próprios membros reconheciam que aquilo era extrapolar, que aquilo era ilegal, pelo tom da conversa deles. Quando um vira para o outro e fala use a criatividade, ele sabe que não tem respaldo na lei, na Constituição, não tem respaldo dentro do regimento jurídico. Então use aí a sua criatividade. Quando um outro vira, mas não está mencionando aqui o urna, a eleição, como é que eu vou enfiar o TSE dentro disso, se não está mencionando nada? Não, não, calma, dá o teu jeito, dá os teus pulos. Ou seja, durante as conversas, nós identificamos que as pessoas que participaram disso, que é uma organização que tinha ações criminosas, estava à margem da lei, portanto a gente pode entender que era uma espécie de organização criminosa, e eles sabiam do que estava se tratando ali, eles sabiam que estava à margem da lei. Esse é o fato. O segundo fato é que o Alexandre de Moraes era mandante disso e ele não está incomodado com a ação criminosa que ele promoveu, ele não está incomodado em ter colocado o gabinete dele, de ter colocado um órgão que teoricamente tinha como objetivo caçar a desinformação, a fake news, a serviço dele, e a serviço, assim, é o prazer dele, a ponto de mandar investigar o pedreiro que ia fazer uma obra no apartamento dele. Nada disso incomoda o Alexandre, o Barroso, o Gilmar, o Lula, aparentemente o Pacheco, nada disso incomoda a nenhum desses políticos. O que incomoda não é o crime, portanto, o que incomoda é o fato de todos nós agora termos materialidade, termos ciência de que o crime ocorreu. É esse que é o incômodo deles, o incômodo é que a população sabe, o incômodo é que hoje nós estamos debatendo isso com provas materiais. A direita vem falando a respeito de abuso de poder há pelo menos uns cinco anos. Mas agora nós temos ali a prova, é concreto, existiu, tem áudio comprovando. E é isso que incomoda, incomoda saber que todos nós sabemos que existiu o crime, tem a prova ali comprovando. É assim, é completamente absurdo e surreal que estejamos discutindo. O Alexandre de Moraes, na verdade, abriu um inquérito que não existe, ele parece o Chaves vendendo shoes para ele mesmo. Um inquérito para descobrir se o talhaferro vazou ou não a informação. E aí a segunda parte do comentário é aquilo que o professor já tinha mencionado aqui. Não existe essa de que tiranos têm aliados fiéis até o fim. Uma hora a tirania vai correr contra si mesmo. É sempre assim. Todos os regimes começam a cair, a ruir de dentro para fora. Esse é um excelente exemplo. O talhaferro estava ali, fazia parte da coisa toda, aparentemente ficou bravo com alguma coisa, né? Ele teve lá aquele caso de que a esposa dele ou ex-esposa, não sei, acusou ele de violência doméstica. Na sequência, ele perde o cargo dele, desse órgão aí do TSE. Sem sindicância, vale destacar, porque para você exonerar, você precisa ter sindicância. Ou seja... Ilegal também, ilegal. Exatamente. Então, o que parece? Parece que foi um ato de vingança e aí parece que agora a gente está vendo o ato 2 dessa vingança, que são essas informações que talvez tenham sido vazadas pelo talhaferro. Mas isso não é crime. Se eu participei de uma conversa do WhatsApp e acordei e quero divulgar porque acho que essa conversa aqui tem importância para o país, isso não é crime. A Constituição me protege. Eu tenho respaldo na lei de fonte sigilosa. Repito, se isso não existisse, a gente não teria jornalismo investigativo. Sem jornalismo investigativo, muitos crimes não se resolveriam. Nós não teríamos liberdade de imprensa, nós não falaríamos. Então, quer dizer, eu tenho o respaldo da lei e estou no direito de querer colocar aquilo a público. É um direito meu. Eu participei da conversa também. O Talhaferro participou da conversa também, portanto, ele tem esse direito. Se de fato foi ele. E aí a gente está dando volta, né? Aí a PF vai lá mandar prender o celular, sendo que esse celular supostamente não é o mesmo. Então, qual é a diferença? Daqui a pouco o Talhaferro vai se juntar aí ao pessoal da direita com tornozeleira eletrônica, sem acesso a nenhuma rede social e também não pode conversar com ninguém que está no inquérito e o inquérito é sigiloso. Ou seja, ele nem vai saber com quem ele pode ou não falar. É, mas tem uma coisa aí. Tem muita gente que me perguntou assim, por que o Talhaferro não assumiu se foi ele? Porque já está divulgado? Eu acho que pode chegar nesse ponto, né? Porque olha aqui, o advogado dele, abre aspas, falou assim, o advogado esclareceu que não era do dia a dia dele, do Talhaferro, uma operação voltada à prática processual e que por conta disso, muitas vezes, questionou o seu chefe sobre se isso seria a competência da justiça eleitoral ou do Supremo. Mais uma vez esclarecido a ele que o trabalho deveria ser feito, sempre cumpriu e produziu os documentos que lhe foram solicitados. Eu acho que ele pode chegar no ponto aí de confessar realmente o que acontecia nessas mensagens. ele não confessou. Mas agora não, porque eu acho que se ele fala isso, ele já estava preso preventivo. Porque não tem má critério nesse país. Porque pelo menos com essas mensagens vazadas, de imediato, ninguém o mata. Sim. de imediato. Depende do que ele sabe. Então dá para ir para outro país, etc. Nós estamos trabalhando com a hipótese de que nós estamos lidando com pessoas racionais que seguem os parâmetros legais. Dentro do crime organizado, que não é o caso deles, graças a Deus, eles vão, eles correm o risco de morte assim que todos esquecerem. e todos vão esquecer que os outros escândalos vierem. Ah, mas para a Vinácio estar falando que podem matar o talhar-ferro? Estou, estou falando sim, é claro, porque isso é uma organização criminosa. Porque a gente não sabe se tudo já foi vazado, se tem mais coisa que ele sabe e que ainda não chegou a público. Poxa, pega esse ganho, teve uma hora e foi maravilhoso, alguns pontos que eu vi que articulam. Quando você pega, quando diz assim, passou do ponto de retorno, é isso mesmo. Não tem mais... É, pessoal, o sistema está querendo virar o jogo, né? É incrível. Os caras estão tentando sair por cima, estão tentando incriminar quem vazou as informações, sendo que o crime está ali dentro das informações. As informações vazadas mostram os crimes cometidos. E não ao contrário, né? Não ao contrário. A conversa foi vazada. Eu já tenho a minha opinião de onde é que ela foi vazada. Todo mundo vai acreditar na mesma coisa, né? Ah, o celular foi parar ali na mão de fulano e ciclano. E após isso, o dono do celular foi lá e jogou o celular fora. Jogou o celular fora. inteligentíssimo. Foi lá esbagaçou o celular. Já era, irmão. Já era. Não tem como ver para quem foi mandado. Já era. Já era. Inteligentíssimo. E deve ter sido orientado por alguém a fazer isso aí, né? Eu estou afirmando. Pode ter um... Vozes da minha cabeça me dizem essas coisas aí. Apenas vozes da minha cabeça. E aí? Vai tentar fazer o cara confessar na marra? Não tem como, né? Não tem como. Se fosse ali do lado em Veneza, eu acredito até que poderia conseguir fazer esse negócio aí. Mas como não é, não vai ter como eles fazerem isso. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos no momento eu acho que não terá como fazer isso daí. E aí, meu irmão? Eu sempre falei, não é que eu sempre falei, né? Que a gente viu as histórias. Os caras se autodestrói por dentro. Porque de fora pra dentro a blindagem é muito grande. Os caras estão blindados. Estão blindados. Mas vai chegar o momento, sempre chega o momento em que os caras se autodestrói de dentro pra fora. Imagina você dentro da sua família tem várias divergências, não tem? Dentro das nossas famílias há várias divergências. Há vários conflitos. Mesmo sendo uma família. E você imagina em uma organização vamos pegar uma organização criminosa direta a gente vê os caras um querendo jantar o outro, né? É sempre um querendo jantar o outro no mundo do crime aí. Os caras falam que eles são como é que fala? Papo reto um pelo outro essas coisas aí. Esse ditado aí que eu não sei como é que é mas é que é papo reto que é não sei o que é preto no branco e tal. Não são, cara. Não são. Os caras já estão no errado, irmão. Os caras estão no errado. Os caras vão correr pelo certo. Como assim? Ah, é. Você fala que é certo pelo certo. Certo pelo certo. Quero ver. A primeira oportunidade está um rangando o outro. Está um derrubando o outro. E aí isso aí acontece em todo lugar. Ninguém é tão prudente. Ninguém é tão bom para que haja uma fidelidade extrema. sem falar, cara, que quando o cara começa a se sentir com Deus, a se sentir onipotente, onipresente, onisciente, acha que tem um poder que não existe, né? Entre os seres humanos não existe poder, gente. Existe cargos. Existe cargos e existe o papel. Não é poder, gente. É cargos e papel. Poder, se alguém tivesse algum poder, ninguém poderia combater e confrontar com essa pessoa, né? Mesmo assim, ainda poderia ter alguma fraqueza dentro desse poder aí. Mas não é poder, é cargo. E aí, através desse cargo, as pessoas conseguem certos benefícios. Só que chega uma hora em que as outras pessoas vão ver e falam, não, peraí, fulano também sangra. Aí vai entender que é um poder artificial. claro, no sentido figurado, né? Claro, sangra no sentido figurado. Quer dizer que alguém vai chegar lá e, né? E aí é a hora que o castelo de areia começa a desabar e quem diz que é amigo, amigo entre, hum, não, não, não. Não é amigo. Quem diz que é amigo nesse momento? A vida, ela é assim em todas as áreas. E aí o povo não está conseguindo compreender isso aí. O povo está achando que não, está tudo fechado lá dentro, os caras estão um pelo outro, não vai acontecer nada. Não é assim, gente. Eles estão mostrando algo em uma estratégia de guerra. Você mostra para o inimigo aquilo que você quer que o inimigo veja, não o que realmente está acontecendo. Você quer mostrar para o inimigo que tem dois milhões de pessoas indo ao confronto dele, mas na verdade é só uma ilusão. Você tem dois mil ou duzentos mil, não é dois milhões. É essa estratégia que está sendo usada nesse momento. Mostrar ao oponente algo que você não tem e hoje sempre foi a guerra ela é vencida com informação, com notícia. nem sempre é ali na batalha, né? Muitas das vezes é por notícia, tanto que uma notícia gera medo, né? Nossa, o cara está vindo aí com um navio barrotado de tanque, não sei o que, agora lascou para o meu lado, quando na verdade não é. Na verdade é só um blefe, é só um jogo de... Como é que é o joguinho que é esse jogo aí de os caras blefa, truco, truco, é truco? Eu não sei o nome do jogo, né? Mas é só um jogo. Não adianta o povo se esmorecer agora e achar que não vai dar em nada. Quanto mais agressivo ele for, mais eu acho que está comigo. Mais eu vou acreditar que é um sinal de medo. A gente agressiva quando está encurralado jamais é um sinal de medo. que é um sinal de medo. Então, que é um Obrigado.